E está no livro de Jeremias, no capítulo 29, e diz assim, Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Jeremias 29, 11, um dos meus versículos preferidos da Bíblia. Da gente parar e falar, puxa, eu não posso continuar pessimista, eu não posso achar que a minha vida está indo para o buraco, porque quem sabe da minha vida é Deus. E Ele tem bons pensamentos a meu respeito, tem bons planos para mim e para você, planos de paz. A Bíblia também fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, minha amiga, acorda, você ama a Deus, entrega seu coração para Ele. E descansa, porque Ele sabe o que Ele tem para você. E vai ser bom. E a gente vai vivendo cada vez melhor, não é assim?